É possível sim, ter sido perseguido a vida inteira e não perseguir mais ninguém. É possível sim, não magoar pessoas porque eu estou magoado. É possível sim, colocar um ponto final num ciclo. Pensa numa inspiração, é assim que eu estou. Fazia muito tempo que eu não estava tão animado para compartilhar um sermão como esse com você. E você aí, preparou um ambiente? Não vai assistir o sermão de qualquer jeito, hein? Leve a sério. Quando a gente leva a sério, o céu nos vê de um novo jeito. E eu coloquei minha fé, meus estudos, mas principalmente o meu tempo para que o Espírito Santo de fato colocasse uma palavra no meu coração para confrontar você a mudar. Ei, para de ouvir as pessoas, para de ouvir o diabo, para de ouvir você mesmo. Pare tudo agora e ouça a palavra de Deus. Um bom sermão. A gente se vê já já. Quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. É a palavra de Deus. É a santa palavra de Deus. que tentaram destruí-la de todas as formas, mas não foi possível. João 8, versículo 36. Diz assim o texto. Se o Filho vos libertar, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu vou ler novamente. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Vamos orar. Senhor, meu Deus do céu, Pai de Jesus Cristo, nós agora nos humilhamos na Tua presença. Nós te pedimos, fala conosco, Senhor. A gente não está aqui para fazer um culto bonito. Nós não estamos aqui para fazer um programa de TV. Nós precisamos da Tua Palavra. A vida real, Senhor, não é um conto de fadas. O diabo não está brincando em serviço. Ele realmente está matando, roubando e destruindo, Senhor. Que nós possamos levar a sério a Tua voz agora. Abra, Senhor, as portas do céu diante de nós. Abra, Senhor, para que possamos compreender os Teus mistérios. Para que possamos estar firmes, em pé. Oh, meu Deus do céu, para que possamos compreender aquilo que o Senhor espera de nós. Diante de tudo o que virá, e o Senhor já sabe o que virá. O Senhor já sabe. Tudo o que virá é permissão Tua. Mas incendeia-nos. Que os que estão prostrados se ergam. Que os que estão abatidos se animem pela Tua Palavra. Que os que querem desistir, que retomem suas vidas, pelo poder da Palavra. Eu creio. Eu creio num irradiar de vida. Eu creio num vento que sopra dos quatro cantos, simplesmente pelo poder da Palavra. Eu creio. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. A verdade é que nenhum de nós, chegou de antes de Deus, sem bagagens. Você pode ter vindo do Nordeste, do Sul. Você pode ter vindo de um relacionamento de pais separados. Família estruturada. Você pode ter morado num abrigo. Enfim, não importa de onde você vem. A verdade é que ninguém chega a Deus vazio. Todos chegamos a Ele carregando algumas bagagens. Seja pecados nossos. Pecados de outros que nos afetaram. Enfim. Algumas vezes chegamos como muito... Com muita fome por Deus, mas somos vilões. Quantos vilões chegam até a Deus? Pessoas que chegam, mas que fizeram mal para alguém, mal para outros. Muitos não chegam como vilões da vida, mas chegam como vítimas. Sofreram. Foram vítimas físicas, emocionais. Vítimas de injustiça. Maus tratos. Abusos. Mas a gente chega. Vilões ou vítimas, ninguém chega a Deus vazio. E quando nós chegamos, seja como vítima ou vilões, a primeira coisa que a igreja nos apresenta é a importância de sermos salvos. Confesse Jesus. Aceite Jesus. Arrependa-se de seus pecados. E a gente aprende rapidamente como ser salvo. Porque, de verdade, essa é a prioridade. A prioridade é sermos salvos. Deus nos apresenta a salvação. Por meio de seu filho. Mas existe um processo que nós conhecemos. Que é totalmente diferente da salvação. É a liberdade. É olhar para você e falar. Eu sou livre. A liberdade é uma das coisas mais caras de se ter. E eu não falo do direito de ir e vir. Andar na rua, enfim. Nós estamos sendo podados, né? Nesses dias pela liberdade, por conta dos lockdowns, enfim. Mas isso aí passa. A pior prisão não é a física, mas é a espiritual. E seja vilão ou vítima, ninguém chega a Deus sem ter a clareza de que existe um processo de prisão anterior a chegar aqui. Agora, a igreja, ela nos apresenta a salvação. E nos salvar depende de Deus. Mas a libertação de quem eu era, vilão ou vítima, não depende de Deus. Depende de um processo. E a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, João 8, 36, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, é uma coisa. Verdadeiramente sereis livres, é outra coisa. Eu sei que se Jesus me libertar, eu serei livre. Mas verdadeiramente livre, é outra coisa. É como se a Bíblia dissesse, olha, se Jesus te libertar, você será livre. A gente ouve isso e acha que isso é o suficiente para sermos livres, e não é. E a pergunta que eu faço é, o quê? A salvação é instantânea. A gente chega aqui, entrega a vida a Cristo, e eu creio que imediatamente nossos pecados são perdoados. Mas a libertação não é assim. Não é um culto. Como me tornar livre na prática? Como realmente, seja vilão ou vítima, como me tornar uma nova pessoa? Será que é uma frase que eu declaro no púlpito? Será que é um grito de guerra? Será que são lágrimas que eu derramo no meio do louvor enquanto eu estou cantando? Será que é a leitura de um versículo bíblico? Será que é... Como é que é um grito de guerra? Como é que eu me torno verdadeiramente livre de quem eu era? Do que eu sentia nos traumas das coisas? Ah, irmão, existe uma diferença gigantesca entre salvação e libertação. Gigantesca. São extremos. Eu quero dizer para você que você pode estar salvo e não estar liberto. Pastor, é possível eu ser salvo, morar no céu e ainda assim não estar liberto? É. Porque a salvação não implica libertação. A salvação é feita pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não sou salvo por uma atitude minha. Não é mérito meu. Não é uma ação. Eu não sou salvo nem porque eu mereço. Eu sou salvo porque Jesus quer. Então a salvação não depende de uma melhora minha. Depende do meu crer. Depende de abandonar o pecado. Enfim. Mas eu posso abandonar o pecado. Eu posso ter uma vida nova. E ainda assim ser um camarada aprisionado. São processos diferentes. São tratamentos diferentes. Eu vou tentar explicar isso para você lendo o Êxodo capítulo 12, versículo 3. Êxodo 12, 3. Moisés diz, olha, digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e um para cada casa. Versículo 7. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas. Nas portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos. Tanto dos homens como dos animais. E executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Havia clareza. Os hebreus estavam presos no Egito. O anjo da morte ia passar e iria matar todos os primogênitos. Como é que o povo hebreu seria salvo do anjo da morte? Não tinha jeito. Os homens tinham que colocar a mão num cordeiro. Colocar a mão na cabeça do cordeiro. Pegar um cutelo. Pegar uma faca. Cortar o pescoço do cordeiro. Pegar o sangue. E aquele sangue seria aspergido. Não tem jeito. Para ser salvo. Tem que colocar a mão no sangue. Para ser salvo. Tem que colocar a mão no sangue. Para salvar minha família. Para salvar minha mente. Todo processo de salvação. Não tem jeito. Todo homem que mergulha a mão no sangue do cordeiro. É salvo. Todo homem que coloca a mão no sangue. Assim como o anjo da morte passou no Egito. E não tocou nos primogênitos hebreus. Porque o sangue estava na porta. Assim funciona conosco hoje. Colocamos a mão no sangue. Estamos salvos. Afeta a nossa alma. Afeta a nossa vida de forma explosiva. E Deus disse. Olha. O anjo da morte vai passar destruindo tudo. Mas o homem que passar a mão no sangue. E colocar o sangue na porta. Nos umbrais da sua casa. Quando o anjo vier. O anjo vai se desviar. Por que eu vou para o céu? Por que meu coração parar agora? Eu sei para onde eu vou? Porque eu coloquei a mão no sangue. É o sangue de Jesus. Não é por minha causa. Não é por minha justiça. Não é porque Deus gostou da cor dos meus olhos. Não é porque eu sou um filho especial. Não são pelos meus méritos. Não é porque eu oro bem. Canto bem. Ou falo bem. Não, 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 não. Eu só tenho uma certeza que vou morar no céu. Por causa do sangue do cordeiro. É por isso que o anjo da morte não me leva para o inferno. É por isso que o anjo da morte não me destrói. É por isso que eu não enlouqueço. É por isso. Porque o anjo da morte respeita o sangue de Jesus. Quando o sangue é aplicado na vida de uma pessoa, seja ela vilã ou vítima, seja ela o passado que tiver. Quando o sangue de Jesus toca nessa pessoa, imediatamente ela está salva. Ao contrário do que muitos ensinam, não é o batismo que salva. As águas do batismo não salvam. O que salva, o que opera a salvação é o sangue de Jesus. É o sangue, é colocar as mãos no sangue todos os dias. Mas esse não é o problema. Não é porque as igrejas, eu, você, a gente ouve constantemente sobre isso. Todo culto eu faço apelo, veja, eu faço apelo de salvação. Mas não faço apelo de libertação. Entre ser livre e salvo, eu prefiro ser livre. Apóstolo Paulo praticamente morreu numa prisão e era livre e salvo. Agora, observe. Mesmo os hebreus usando o sangue nos umbrais da porta no Egito para serem salvos. Ainda assim eles estavam presos no Egito. Eles foram salvos do anjo da morte, mas não foram libertos do Egito. A pergunta é, como eu posso usar o sangue de Jesus e ir para o céu? E não me incomodar de ainda estar morando no Egito debaixo dos desmandos de um faraó? Como eu posso? Pastor, é possível eu me sentir salvo? Me sentir selado pelo Espírito Santo? E ainda conviver com um ambiente de raiva? É possível, pastor, eu ser salvo, ter contato com o sangue de Jesus e ainda viver com medo, angústias. Ainda viver apavorado, ainda viver amedrontado pelas perseguições do passado. É possível. É possível, pastor Diego, eu falar em línguas e ter certeza que vou morar no céu. É. É possível o anjo da morte passar e eu ainda morar no Egito. É possível. Estou salvo. Vou morar no céu. Mas eu ainda não estou liberto. E talvez é por isso que a gente não se adapta na igreja. Talvez é por isso que a gente não consegue ter amizades sadias. Talvez é por isso que a gente se sente salvo. Mas eu ainda não consigo abandonar as drogas. Não consigo abandonar uma prática errada na minha família. É por isso. Celebro a salvação. Aplaudo a salvação. Uou, falei em línguas. O sangue de Jesus me levou a dançar. Porque afinal de contas o anjo da morte passou. E eu estou livre. Mas quando acaba o culto, eu tenho que retornar para a minha vida comum. E no meu lar comum. Eu ainda preciso de libertação. Eu ainda preciso ser livre de coisas. Eu preciso ser livre de lembranças. De pessoas. De traumas. De dores. De angústias. De carências. É possível ser salvo. E não ser verdadeiramente livre. É. Porque a salvação. Não veio. Para te libertar. A salvação veio para te salvar deste mundo. Existem três tipos de pessoas. O predador. São aqueles que vêm para Cristo. Pessoas ruins. Oprimem. Xingam. Se vingam. Destroem. Quantas pessoas chegaram a Cristo. E antes de chegar a Cristo. Foram. Usadas pelo diabo mesmo. Para destruir pessoas. Quantos de nós chegamos na igreja. Diante de Deus. Como predadores. Nossa história antiga. Eu era um predador. Eu falava mal mesmo. Eu fofocava mesmo. Eu criava intriga mesmo. Eu prejudicava mesmo. Eu puxava o tapete. Esse é o primeiro perfil de pessoas. Tem o perfil que não são os predadores. São as vítimas. Aqueles que sofreram nas mãos dos predadores. É a pessoa que. Mesmo sendo inocente. Ela recebe o impacto devastador. Da ação da pessoa predadora sobre ela. A vítima recebe. Prejuízos emocionais. Físicos. Ataques. Sejam econômicos. Afetivos. Profissionais. Ministeriais. Predadores. Sempre estão aí. E eu cheguei como vítima. E tem um terceiro tipo. Não é o predador. Não é a vítima. É o predador vítima. Ou o predador vitimizado. O que é essa pessoa? É aquele que. Foi vítima na mão do predador. Mas agora ele só quer uma coisa. O dia que eu me levantar. Eu vou fazer com os outros o que fizeram comigo. Eu fui vítima. Sofri igual um cão. Mas a hora que eu me levantar. Eles vão ver. Vão ver o que é bom para a tosse. Vítima. Predador. E predador vitimizado. Não tem outro tipo de pessoa que chega até a Deus. São os três. E sabe o que acontece? O predador. A vítima. E o predador vitimizado. Correm para a igreja. Entram nas igrejas. Chegam emocionalmente devastados. Destruídos. A alma arrebentada. Aceitam a Jesus. Tocam no sangue. E são salvos. E aí entram em corais. Comitês. Ministérios. Áreas de voluntariado. Viram diáconos. Viram presbíteros. Viram pastores. Viram líderes. E chegamos. E começamos a trabalhar. E nos envolvemos. Porque realmente nós encontramos a salvação. Encontramos a salvação. Tocamos no sangue. Estamos salvos. Mas. Talvez não estamos ainda libertos. Porque a libertação não é instantânea. A libertação é um processo. E o pior. A maioria dessas pessoas. Quando não estão verdadeiramente livres. Mas porém estão salvas. Não conseguem se dar conta. Do quanto ainda estão doentes. Olha. Quando eu estou salvo. Quando eu toco no sangue de Jesus. Quando eu levanto minhas mãos. Quando o pastor pergunta. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer se reconciliar com o Senhor? E eu levanto minha mão. Eu digito aí. Automaticamente. O meu espírito é recriado. Meu espírito. Que é a imagem e semelhança de Deus. Ele é recriado. Porém. Meu espírito não é meu corpo. Meu espírito não é minha alma. Se eu tiver um espinho no pé. Antes de aceitar Jesus. Depois de aceitar Jesus. O espinho continua no pé. Esse espinho vai estar no dia seguinte. Mesmo que o culto foi tremendo. Porque salvação. É espírito. E não corpo. Salvação. É espírito. E não alma. Agora libertação. É corpo. E alma. Eles são salvos no Egito. Mas o sangue não os libertou do Egito. Um processo os libertou do Egito. E agora eles são levados para o deserto. Para um lugar pior. Contrário. Nada lá nasce. Nada lá cresce. Nada tem vida. Nada tem conforto. Nada brota. Mas Deus os coloca lá. Para iniciar um processo de libertação. Mas pastor. Eu vou morar no céu? Vai. Mas uma coisa é salvação. Outra coisa é libertação. Por isso que eu não acredito em movimentos de libertação. Eu não creio que ninguém larga o cigarro do dia para a noite. Eu não creio. Que ninguém larga o adutério do dia para a noite. Eu não creio que ninguém larga a mentira do dia para a noite. Não creio. Não creio. Até porque se largasse a pessoa não daria valor depois. Ela por dentro de mim. Eu vou me viciar nisso. E em um dia eu fico bem novo. Não fica. Deus coloca um povo. Deus os salva no Egito. Em um dia. Mas demorou 40 anos. Para eles serem libertos. 40 anos andando em volta. Posso dizer para você com toda a certeza. A gente vem na igreja. A gente bate palma. A gente dizima. A gente se torna salvo. Mas ainda podemos ser vítimas predadores. Ou predadores vitimizados. Eu quero dizer que você pode ser salvo. Mas até que você seja livre do deserto. Você não será liberto. É o que Paulo fala em Romanos 12 e 1. Rogo-vos, pois, irmãos. Portanto, irmãos. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Que se ofereçam em sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. E este é o seu culto racional. Observe o que Paulo diz. Sacrifício vivo. De corpo. Corpo. Versículo 2. Não se almoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo. Não se conformem com este mundo. Subam o nível. Ele está falando, sim, do estilo de vida. Ele está falando. Olha, não seja igual a todo mundo. Você está salvo. Você tocou no sangue. Ok. Mas, enquanto você for igual. A todos que estavam com você antes da salvação. Você não será liberto. Não se conformem com este mundo. Apresente o seu corpo. Apresente a sua alma. Como um sacrifício vivo. Olha. Eis aí a questão. Eis aí. A libertação. Não vem pelo sangue de Jesus. A salvação vem pelo sangue. Mas a libertação vem pela cabeça. Pela mente. Não vos conformeis com este mundo. Não seja igual as pessoas. Aos lugares. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu posso estar salvo. Pelo sangue de Jesus. Mas, enquanto eu não mudar a minha cabeça. Eu não serei liberto. Pastor. Eu posso ficar 40 anos dentro de uma igreja. Me sentindo salvo. Mas, ainda preso. A predador. Vítima. Ou predador vitimizado. Pode. Eis aí a questão. O sangue salva. Mas, você só vai ser liberto. Quando você renovar a sua mente. E, por que a igreja? Nem sempre consegue conviver. Ou consegue viver essa libertação. Por que que, normalmente. Bom, pastor. Legal. O senhor está pregando aí. Mas, será? Por que que a gente tem dificuldade? Porque, a gente acredita que o fato de termos aceitado a Jesus Cristo como salvador. O nosso espírito foi recriado pelo sangue do cordeiro. Nós temos os nossos pecados perdoados. Mas, nós achamos que a obra está completa. E, não lutamos pela libertação. Nós nos acomodamos no sangue. Nos acomodamos. Passamos o sangue na porta. E, continuamos vivendo muito bem no Egito. E, ainda. Quando vem os problemas. A gente diz. É o diabo. Olha, eu fiquei muito nervoso. Porque é o diabo. Nossa, eu fiquei cansado. Porque é o diabo. Irmãos, orem por mim. Porque, não sei. Entrou um cansaço na minha alma. Entrou uma fadiga na minha alma. Não é o diabo. Você não está liberto ainda. Você não está liberto. Está salvo. Porém, não está livre. E, eu preciso andar como salvo. Sim. Mas, eu preciso ser liberto. A minha Bíblia diz. Que o Senhor veio. Para nos dar vida. E vida em abundância. O sangue nos prepara para ter uma vida santificada. Uma vida maravilhosa na eternidade. Mas, a libertação nos traz vida em abundância aqui na terra. É por isso que muitos estão salvos. Mas, ainda vivem um inferno aqui. Muitos. Ah, pastor. Eu vou morar no céu. Mas, a minha vida é um inferno. A minha cabeça é um inferno. Por quê? Você está salvo. O sangue te preparou para ir morar com Deus nas nuvens do céu. Mas, a sua cabeça, sarada e liberta. Te preparará para viver aqui na terra. Você jamais terá uma vida em abundância aqui na terra. Enquanto você não for livre. Pessoas salvas, mas presas no deserto. Param de ter experiências. Porque se acomodam na salvação. Você quer exemplo de gente que está salva e não está liberta? Gente saudosista. Tudo tem saudade. Tudo tem saudade. Saudade de ontem. Saudade do culto de ontem. Saudade da casa que morava. Da empresa. Esse camarada, ele está salvo. O sangue de Jesus. Se ele ama Jesus. Se ele confessou, ele está salvo. Mas, ele está... Ai, que saudade. Ai, que saudade. Qualquer novidade. Qualquer mudança. Ai, que saudade que eu tinha daquilo. Por que mudou? Salvo e não está liberto. Reclamões. Gente que vê o negativo em tudo. O pior em tudo. Está salvo. Vai para o céu. Vai ser arrebatado. Vai. Porque a salvação é o sangue. Não é porque eu mereço. É o sangue. Confessei meus pecados. É. Mas, eu ainda posso estar preso a um negativismo. Ciúme. Gente possessiva. Vingativa. Posso estar salvo. Mas, não estar verdadeiramente livre. São aquelas pessoas que entram. Entram na igreja. Aceitam a Jesus. Mas, se mantém frios. Gelados. Por que você não se envolve? Por que você não partilha? Ah, porque na igreja anterior. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de me magoar. Eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo. Ah, eu tenho medo de me decepcionar. Eu tenho. Ah, é. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Outros não. Outros não são frios, não. Que ficam gelados. Outros não são frios. Outros são extremamente quentes. Ficam chapados na hora do louvor. Na hora da palavra. Falam em línguas. Remexem o corpo. Sai marchando no reteté. Mas, a mente. Chega em casa e não sabe quem é. Muitos, infelizmente, estão salvos do Egito. Porém, presos no deserto. Então, o que fazer, pastor? O que fazer? Em Marcos, capítulo 10, versículo 7 e 8. Diz. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 7 e 8. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe. E se unirá a sua mulher. Versículo 8. Eu vou te dar algumas, pela palavra de Deus, algumas direções. Para que você busque a libertação. Salvação, maravilha. Estou salvo. Toquei no sangue. Se Jesus voltar agora. Mas, e se eu tiver mais 10 anos de vida? Se eu tiver mais 20 anos de vida? Se eu tiver mais um mês? Eu quero viver bem. Eu quero ser livre. Eu quero poder andar bem. Eu quero ter paz. Eu quero ter a alegria de olhar no espelho e dizer. Puxa vida, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Eu estou me tornando uma pessoa mais forte. Eu estou aprendendo coisas novas. Eu estou me permitindo viver coisas novas. Eu estou me permitindo olhar a vida por nova perspectiva. Não é possível que eu sempre veja a vida pelas graves dessa cela maldita. Desde quando eu nasci. Sejam os maiores predadores. Gente ruim mesmo. Gente que já fez muito mal para os outros. Gente cruel. Que foi salva. Mas mesmo salva, continua sendo cruel. Continua sendo gente ruim. Continua sendo gente com atitudes antigas. Vai morar no céu. Mas ainda é uma pessoa intragável. Desleal. Fofoqueiro. Ou então vitimizado. Eu vim vitimizado. Sofri na mão do pai. Sofri na mão da mãe. Sofri na mão do patrão. Sofri. Aceitei Jesus. Estou salvo. Oh meu Deus. Glória a Deus. Sentei tua presença. Mas ainda é um vitimismo desgraçado. Se magoa com tudo. Chora por tudo. Ah. Tudo desanima. Tem que pisar em ovos para falar. Eu não quero viver assim. Eu quero ser salvo. Mas eu quero ser liberto. Eu quero viver o que eu não vivi. Se eu fui vítima ou predador. Agora eu quero ser filho de Deus. Agora eu quero andar com a cabeça no reino. Primeira coisa. Que eu li para você. Marcos 10, 8. 7, 8. Você quer ser livre. Verdadeiramente livre. Agora. Nesse momento. Quem você se uniu. Não é com quem você anda. É com quem você se une. Jesus diz. Deixará o pai e mãe. E vai se unir a sua mulher. Vai deixar um tipo de gente. Que você estava unido. E vai se unir a outro. Só pode te salvar. Quem está unido a você. E vou te dizer uma coisa. A pessoa que está com você. Ela só pode te levar. Aonde ela já foi. Eu vou repetir. A pessoa que está unida a você. Ela só pode te levar. O máximo que ela te leva. É o lugar que ela conhece. Que ela já foi. Eu não posso te levar. No lugar que eu não conheço. Quais são os lugares. Que as pessoas que estão se unindo a você. Já foram em Deus. Em libertação. Qual é o lugar de esperança. De liberdade. De fé. Que essas pessoas que estão se unindo a você. Que estão frequentando a sua casa. Que estão tendo acesso a suas emoções. Que estão tendo acesso a sua intimidade. Que estão tendo acesso a coisas que são próximas. Unir. Quais são os lugares que elas já foram. Porque o máximo que alguém te leva. É o lugar onde ela já foi. Como é que eu vou ser livre. Se as pessoas que estão ao meu lado. Só conhecem escravidão. Só conhecem escravidão. Como é. Que eu vou ser livre do deserto. Se eu só ando com gente que está atolada no deserto. Como é então pastor. Olha. Somente a exposição da palavra de Deus. É o único caminho para te libertar. Uma boa palavra. Sempre será desconfortável. Mas extremamente poderosa. Una-se àqueles que amam a palavra. Una-se àqueles que amam e respeitam a palavra. Ande. Seja radical. O inferno é radical. O diabo é radical. Não seja você um frouxo. O diabo mata radicalmente. Rouba radicalmente. Destrói radicalmente. O diabo não tem misericórdia. Você não pode andar como um frouxo romântico. Seja radical. Una-se à gente que conhece o lugar para onde você quer ir. Una-se com gente que conhece o caminho para ser livre disso que você quer deixar. Ande com gente que já foi e sabe como é o lugar que você precisa ir. Se você quer uma família restaurada. Ande com gente que sabe como chegar lá. Se você quer uma mente restaurada, livre da depressão. Ande com gente que sabe como chegar lá. Se você quer ser livre das drogas. Pelo amor de Deus. Mas é só uma cervejinha. Mas é só um cigarrinho. Ande com gente que não precisa de alucinógeno para ser feliz. Quer ser verdadeiramente livre. Una-se à gente que conhece o lugar para onde você precisa ir. Segundo. Quer ser livre? Ande com gente que se une a você. Mas conhece o lugar para onde você tem que ir. Segundo. Deixa a palavra te desafiar. O que as propagandas da TV fazem? Nos desafiam. Está aqui. Compre esse produto e você perde peso. Está aqui. Tome esse remédio e você não vai ter osteoporose. Está aqui. Faça esse chá e você vai sentir melhor aqui. Desafia você. Compre. Compre o desafio. Está aqui. O testemunho de uma pessoa que perdeu peso. Uma pessoa que a dor dos ossos passou. Compre. Deixa a palavra te desafiar. Quer ser liberto? Desafiado pela palavra. Eu não vim para a igreja para ter estacionamento. Eu não vim para a igreja para que meus filhos tenham conforto. Eu não vim para a igreja por causa do banheiro, ar-condicionado. Eu não estou assistindo esse culto por causa do pastor Diego. Eu preciso que a palavra de Deus me dê coragem. Para eu sair desse deserto. Quando Deus fala com você. Você tem que ouvir. Quando Deus fala com você. Você tem que ouvir. Observe algo. Quando você passa por um acidente. E você tem um pedaço da sua carne. Arrancada nesse acidente. Ou quando você precisa fazer uma cirurgia. E precisa de um enxerto. Tira a carne de um lugar e põe no outro. Tira a pele de um lugar e põe no outro. Essas cirurgias. De recolocação de tecido. De carne. Chama-se enxerto. E quando você faz um enxerto. Você sente dor e coceira. Dor e coceira. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas. Se você disser para um médico. Que aquele enxerto está doendo. E coçando. Ele vai dizer para você. O enxerto deu certo. Porque se está coçando. E está doendo. Significa que aquilo que foi enxertado. Está se conectando ao teu corpo. Está vivo. Enquanto coça. Enquanto coça. Enquanto dói. Enquanto coça. Enquanto dói. Está se curando. Incomoda. Dói. Mas o médico vai dizer. Deu certo o enxerto. A carne colocada. Está se conectando a carne. No seu corpo. A pele. Resista a coceira. Suporte a dor. Vai dar certo. Daqui a pouco a coceira passa. Daqui a pouco a dor passa. E ninguém mais. Vai perceber. Só vai ter a cicatriz da lembrança. Vai estar tudo unido a um único corpo. Deixa que a palavra de Deus. Toque em você. Quando Deus te disser. Largue pessoas. Largue. Se afaste de gente. Mas pastor Diego. Dói muito. Me afastar dessa pessoa. Mas enquanto coça. Enquanto dói. Está curando. Pastor Diego. Dói muito parar com esse hábito. Eu amo beber cerveja. Eu amo frequentar aquele lugar. É um lugar maravilhoso. Eu tenho amigos de infância. Nossa. Eu estou quase com depressão aqui. Porque a minha vida inteira. Eu fui ali. Eu fiz ali. O que está? Está coçando. Está doendo. Sim, mas enquanto coça. Enquanto dói. É sinal de que está curando. Está dando certo. A palavra sempre vai provocar coceira e dor. E se você não permite coçar e doer. Você jamais será liberto. Quando Deus disser. Saia. Mude. Pense diferente. Mude. Saia e pensa diferente. Eu me lembro. Quando Jesus vai ao túmulo de Lázaro. Lázaro está lá há quatro dias. E ele fala. Retirem a pedra. Oh. O que? Retirem a pedra. O que? Quanto mais perto da libertação. Mais as pessoas inventam todo tipo de coisa a seu respeito. Não vai dar certo. O corpo já cheira mal. Você está louco. Acabou. Você fuma há tantos anos. Você bebe há tantos anos. Você não presta. Já casou quinze vezes. Você é um cara mentiroso. Já foi preso. Porque quanto mais perto da libertação. Mais as pessoas desconfiam de você. E já cheira mal. E aí Jesus ignora tudo o que falam. E fala. Lázaro. Vem para fora. Jesus está salvando Lázaro. E aí removem a pedra. E de repente. O lugar que estava sem movimento. Um corpo. Em estado de putrefação. Depois de quatro dias. Começa a se movimentar. E Lázaro se levanta. Oh meu Deus do céu. E é o que a gente faz no culto. Oh. Está salvo. Uh. Vamos bater palma. O irmão levantou a mão. Aceitou Jesus. É o Lázaro que se levantou. Vamos bater a mão. O irmão. Oh glória. Aquele ali estava afastado da igreja. Voltou. Oh meu Deus. Jesus do céu. Ele está salvo. Mas quando o corpo fica em pé. Como é que o corpo está? Está cheio de? Faixas. Ele está salvo. Ele está vivo. Mas ele não está? Liberto. O corpo está em pé. O coração bate. Pulmão. Inspira. E exala. Mas ele está amarrado em faixas. O que eu acho lindo. É que Jesus salva Lázaro. Mas as faixas. Jesus não fala. Faixas caiam. Jesus diz. Vão lá. E ajudem ele a tirar as faixas. Eu não vou libertá-lo. Eu vou salvá-lo. Porque a libertação é um processo. Que depende muito mais de mim do que de Deus. A salvação só depende de mim. Só depende de Deus. Só Jesus pode nos salvar. Só Jesus pode nos levar para o céu. Só Jesus pode nos dar o seu sangue. Agora a libertação. É um processo. Agora. Eu vou falar por mim. Você pode discordar. Se for para. Continuar amarrado. Sei lá. É melhor ficar morto. O que adianta estar vivo. Envolto de faixas. O que adianta estar vivo. Envolto de faixas. Não poder andar. Ver. Sentir o cheiro. Falar. Ouvir. O que adianta. Viver. Vegetando espiritualmente. Espiritualmente não. Fisicamente. Ainda sendo um predador. Tendo que ficar pedindo desculpa. Pelas mesmas coisas. O tempo todo. Batendo a cabeça. No mesmo lugar. Sei lá. Se for para continuar. Vivo. Porém amarrado. Seria melhor ficar morto. Deus nos salvou. Mas a bagunça da nossa vida. Ainda está aí. E você precisa. Cuidar disso. Você que veio como um predador. Como uma vítima. Ou como uma vítima. De predador. Ou predador vitimizado. Lázaro. Vem para fora. Mas tirem as faixas. Mas ainda trazendo as faixas. Ainda trazendo traumas. Lázaro. Venha para fora. Acredite. Se você continuar andando. As faixas vão cair. Lázaro. Lázaro. Continue confrontando as faixas. Até que o cheiro. Volte ao seu nariz. Lázaro. Continue vindo. Até que as faixas venham. Lázaro. Jesus diz aos discípulos. Ei. Vão tirar as ataduras dele. Ei. Vai lá. Vai lá. Ajude ele. Eu não vou fazer isso. Eu não vou. Já o salvei. É por isso. É por isso que eu preciso. De uma boa igreja. É por isso que eu preciso. De um bom culto. Porque quem ajudou Lázaro. Tirar. As faixas. Foram os discípulos de Jesus. É por isso que é bom. Andar do lado de gente boa. Gente que me ajuda. A tirar a faixa. Jesus o salvou. Mas Jesus não tirou as faixas. Quem foram? Os discípulos. Se Jesus te salvar. Hoje. Agora. As pessoas que estão perto de você. Conseguem tirar as suas faixas? Ou estão tão amarradas quanto você? Estão tão perdidas quanto? Mas pastor. Eu tenho uma história. Larga tudo. Seja livre. Seja radical. Seja verdadeiramente livre. Seja livre. Seja livre. Eu me recuso a estar salvo e preso. Eu me recuso. E eu encerro lendo João 8.36. Se pois o Filho vos libertar. Verdadeiramente. Sereis livres. Se pois o Filho vos libertar. É uma coisa. Verdadeiramente livres. É outra. Jesus liberta. Jesus liberta. Liberta. Mas é um processo. Salvo. Mas liberto. Eu tenho certeza que agora. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui. Você que está me assistindo de qualquer parte do mundo. Deus está te visitando agora. Eu declaro essa palavra. Você está chegando na sua casa. Você que chegou a Cristo como um predador. Você que chegou a Cristo como uma vítima. Ou como um predador vitimizado. Você que chegou aqui. E passa no pastor. Realmente eu estou na igreja há muito tempo. Mas eu sinto ainda. Eu sinto ainda sinais da velha vida. Eu sinto ainda sinais de um velho tempo. Eu sinto sinais ainda. De uma natureza que me prende. Me limita. Eu era para ser uma pessoa mais forte. Melhor. Mas ainda cai nos mesmos lugares. Meu querido irmão. Una-se a gente boa. Que sabe onde você. Que conhece o lugar para onde você tem que ir. E deixa a palavra te desafiar. Tome coragem. Tome vitória. Acredite. Acredite que Deus está aqui. Acredite no poder do Evangelho. Feche os seus olhos. Quero orar por você. Quero orar. Quero orar para que esta palavra te erga nesta manhã. Quero orar para que o Senhor te ajude nesta manhã. É possível sim ter um temperamento transformado. É possível sim ter uma vida renovada. É possível sim. Ressignificar a vida. É possível sim ter sido perseguido a vida inteira. E não perseguir mais ninguém. É possível sim não magoar pessoas. Porque eu estou magoado. É possível sim colocar um ponto final num ciclo. Ah pastor. Minha família é marcada por isso. Ah pastor. Eu estou na igreja agora. Graças a Deus. Eu vou para o culto. Mas eu ainda sinto aquela raiva. Aquela ira. Aquele ódio. Eu ainda sinto aquela tristeza. Eu ainda sinto que a minha natureza ainda não foi. Ah por quê? Porque você não mudou. Porque você foi salvo do anjo da morte. Mas ainda está morando no Egito. Enquanto você morar bem no Egito. Enquanto você não confrontar. Não trazer a palavra para perto. Não dizer. Não é normal falar palavrão do jeito que eu falo. Não. Não é normal beber o que eu bebo. Não é normal falar o que eu falo. Não é normal pensar o que eu penso. Não é normal não. Onde está um livro? Eu vou orar por isso. Eu vou me consagrar. Eu vou deixar a palavra me confrontar. Eu vou ler livros de libertação. Eu vou lidar com gente que já conhece. Com tranquilidade o lugar para onde eu quero ir. Meu Deus do céu. Eu preciso mudar minha rotina. Eu tenho que mudar minha casa. Eu tenho que mudar meu jeito de pensar. Não é possível. Eu sei que eu vou morar no céu. Mas eu quero ter vida em abundância. Eu preciso. Eu preciso acordar para a vida. Eu preciso. Eu preciso para atender do podre. Eu preciso para trocar de homem, de mulher. E só troco o nome. Mas é a mesma pessoa. Eu sofro do mesmo lugar. Eu tenho a mesma fraqueza. A mesma carência. Desde a adolescência. Mas eu já canto no coral. Mas eu canto no louvor. Mas eu sou voluntário. Por quê? Você está salvo. Sangre de Jesus te salvou. Mas o sangre de Jesus não é mérito. Ele salvou porque Ele quis. Ele salvou porque a gente está na graça. Mas a libertação não. A libertação é um confronto. Eu quero ser verdadeiramente livre. Eu quero ter o que Paulo fala. Não vos conformeis. Não vos conformeis com o que tua mãe fez com você. Teu pai. Teu amigo. Teu namorado. Teu marido. Não se conforme com o que alguém fez com você. Não se conforme com a maldade. Não se conforme com o lugar que você nasceu. Não, não. Antes. Apresentei em vossos corpos. Como? Pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Errou. Renovação da vossa mente. Aprenda a pensar diferente. É possível. É difícil. Mas é possível. É possível. É possível. A vida inteira ter sido humilhada. A vida inteira ter sido chamada de burro. A vida inteira ter sido menosprezada. Você não vai dar nada certo. Você não vai ser ninguém na vida. Você é zero. Você não tem ninguém. E eu encontro Jesus. Estou salvo. Mas agora eu começo a andar com Ele. E eu começo a dizer. O que manda em mim não é o que me disseram. É a palavra. É a palavra. E a palavra diz que Ele me chamou. A palavra diz que eu sou fiel. A palavra diz que eu sou importante. A palavra diz que Deus tem um plano para mim. A palavra diz que eu sou alguém que vai chegar a lugares maiores. A palavra tem para mim caminhos de delícias. A palavra diz que eu tenho uma paz que excede o entendimento. E a minha cabeça vai ser transformada de dia em dia. Dia em dia. E agora eu estou andando com gente boa. Eu estou andando com gente que conhece a paz. Conhece a libertação. Gente que sabe o que é equilíbrio. Gente que sabe o que é tranquilidade. E eu vou andando. E eu vou caminhando. E daqui a pouco. Eu estou salvo. E verdadeiramente liberto. Aleluia. Meu Pai visita teus filhos agora. Onde estiverem. Onde estiverem. Onde estiverem. Ou que haja radicalidade agora. Radical. O Evangelho é radical. Para de ser mordo. Para de ser mordo. Tome decisões radicais. Tome decisões radicais. Radical. Radical. Roupa. Roupa. Saia. E seja livre. Pelo poder do Evangelho. Receba a palavra de Deus. Onde você estiver agora. Que bom ver você ainda aqui. Significa que você assistiu todo o sermão. Parabéns. E eu sei que mais importante do que assistir o sermão. Mais importante do que ser ouvinte. É ser praticante da palavra de Deus. Tudo que você ouviu aqui. É aplicável. É possível. Ouça a voz de Deus. E vá agora mesmo. Decidido a viver o que você ouviu. É possível. É possível se erguer num tempo de crise. É possível se erguer no meio do luto. Pai. Encoraje cada um deles. A viver o que foi ministrado aqui. E que a tua palavra jamais se aparte deles. Que o coração de cada um deles seja pulsante por ti. Sua casa. Seu lar. Sua família. Seus negócios. Do alto da cabeça a planta dos pés. Que a tua bênção repouse sobre eles. E que esta palavra se cumpra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Até a próxima meu querido irmão. Que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe.